Uma passadinha em uma loja de revestimento para definir os revestimentos desse hall social maravilhoso e outros ambientes. E eu simplesmente fiquei apaixonada. Cada um revestimento mais lindo que outro. Muitas opções em azulejo de metrô, aqueles bricks, revestimento meio tijolinho, que está uma pura tendência, principalmente para usar em áreas gourmets, para usar em áreas como cozinhas e banheiros. Tinha praticamente de todas as cores. E o mais que eu amei de todos, que provavelmente é um lançamento, foi esse azulejo de metrô, que tem umas ondulaçõezinhas que parecem ripados. Gente, isso está maravilhoso. E para alguns dos detalhes do hall, escolhemos esse bricks maravilhoso, que fica ali entre o travertino e a pedra marmorizada bege baía. Gente, coisa mais linda. Para o teto escolhemos um vinílico amadeirado lindíssimo. Como eu sempre falo por aqui, os porcelanatos marmorizados estão uma pura tendência. E a loja estava completa de marmorizados. E olha eu aí abraçando o que eu mais amei. Porém, o preço, gente, R$400,00 o metro quadrado. Estava carinho. Mas tem muitas opções muito parecidas, com precinhos mais acessíveis. O legal do porcelanato é isso. Há variedades de estampas. Então, muitas vezes você consegue encontrar um preço mais econômico com estampa super bonita. E aí, muitos porcelanatos com estampa granilite. O que eu aconselho sempre a apostar em uma estampa menos marcada. Como eu acho ele muito pintadinho, acho que ele marca super. E para finalizar, muitos revestimentos para piso e para parede, nos tons acinzentados. Eles são também muito atemporais e vale a pena super investir. E esse acinzentado com veios mais claros, meio que trazendo uma lembrança do calacata, eu também me apaixonei. Agora, me conta se você gostou desse vídeo super rapidinho. Foi mais para mostrar mesmo um breve resumo de tendências de revestimentos por aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo.